Dá mesmo, dá mesmo. Vamos falar do estúdio da sua casa? Vamos falar de tudo da minha casa. É do Hobbit. É a casa do Hobbit, meu estúdio. Você conhece o Senhor dos Anéis? Vocês não estão ligados? O Senhor dos Anéis. Não. A gente não assistiu. Eu não assisti. É que eu sou meio nerd, assim. Eu sempre fui meio nerd. Eu sempre fui de filme demais. De viajar nas histórias. De querer me transportar para outro mundo. Sabe? Nos livros e tal. Eu sempre fui assim. E sempre fui fã de Harry Potter demais. Tem até a taça do troféu do torneio tribruxo aqui. Você gosta de ser ligado? Está ligado no Harry Potter, né? Sim. Harry Potter, sim. É da... É do quarto. Que eles fazem aquele... Que eles têm aquele torneio. Que eles têm que ganhar o troféu no final. Que tem lá na Disney. É, que no final é a chave de portal. Que eles estão transportados pelo cemitério. É isso aí. O que mais você tem tatuado aí? Aqui, essa última que eu fiz. É uma garra de Velociraptor. E aí, o significado é o que você quis, né? Não, depois de um tempo não tem mais significado, não. É só de beleza, né? É. Que você gosta. E aqui, o que está escrito aí? Be brave? É, be brave. Que é aquela... Ela está com a maçãzinha na cabeça, esperando... O arco e flecha, né? Eles faziam muito o arco e flecha na Idade Média. Uma flor embaixo. Esse um aí é o quê? Primeiro uma coisa? Um, né? Tem que buscar um, sempre. Arrasou. E aqui é o que? É um balão? Um balão. É um balão. É um barco, na verdade. Uma abelha. Abelha, borboleta, rock of age, isso aqui chama. É bem tradicional. É tipo a cruz de pedra salvando do mar revolto. É massa, né, Tatuante? Você gosta? Vocês gostam? Não gosto. A Bruna gosta bastante. É bom fazer, né? É, eu amo. Faz tempo que você não faz uma? Eu fiz recente. Semana passada, essa daqui. Ah, que maravilha. E essa daqui, ó. O Felipe falou que parece uma gravata, mas não é. Deixa eu ver. É tipo isso aqui, ó. É tipo a silhueta só. O quê? Silhueta. Que é assim, segurando uma taça, sabe? Liga assim. Deixa eu pedir o nome, então. Silhueta? Silhueta. Xilhueta. Ah, tá, tá. É a mão. É o braço e a mão. É, segurando uma taça. Silhueta. Eu amo. Por mim, eu estaria com os dois braços já fechadinho. Por que você não fecha? É. Dor, né? Você vai ficar style, Bubu. É? Sério. Vai arregaçar. Por que você não faz o outro também? Você acha que eu devo fazer? Ficar os dois? Ah, eu acho que vai ficar style. Lulu. Eu acho, eu acho. Você gosta de Bubu? Você gosta? Ah, por mim, tanto faz. Pode chamar. Eu acho que é assim que tá melhor. Um barço, um barço, um barço. Você não gosta de Bubu. É, ninguém nunca me chamou de Bubu. A minha irmã chama de Bubu. E a Bruna? Calma, você chama ela de Bubu. Ah. Por que? O que você tinha entendido? Não, Bubu mesmo. Ué? Eu não tô entendendo nada. Também não. Tá, aqui a gente tá falando que você é nerd. Esse, é o mesmo cheiro meu aqui, né? Do seu. É. Então você não tem nada a mais. Não. Olha, pode ser que... Brincadeira, gente. Não, a água também. Você é nerd. É, você é nerd. Ó, tá vendo? É mesmo, ela tá... Ô, ela vai esfocando, né? Mas é bom isso, sabia? O povo gosta quando desfoca. Que é aí que sai as merda. Uhum. Quando desfoca. É perigoso. É perigoso. É perigoso. É perigoso. Não, mas já que você começou falando da música Mulher Segura, bora falar dela, então. É, a Mulher Segura é uma música... Primeiro que ela tem um tema, ela fala de uma coisa muito diferente de tudo que eu já falei. É, talvez Garotas Não Merecem Chorar, a gente deu uma namorada nesse tema, que é o tema de valorizar, da valorização de uma mulher contando uma história de romance, mas de um jeito em que o cara vê a mulher como algo realmente, algo que chegou na vida dele e mudou tudo. E levantando também, principalmente, as características dela, da personalidade dessa mulher. a gente, eu fiquei sabendo que os compositores dessa música se inspiraram muito na Ela Vai Voltar, do Charlie Brown Jr., que é, que fala, olha lá, mulher, do tipo de mulher, não, não é, do tipo de mulher que se entrega na primeira. Então ela começa, assim, falando na terceira pessoa sobre a mulher e eu tô ficando muito emocionado com tudo que eu tô lendo dessa música, porque realmente tem feito a diferença na vida das pessoas. Eu sempre acreditei que música, ela vai muito além ali do palco, de um conjunto de harmonias e de melodias e de letra que, no final, dá um resultado. Eu acho que música não é matemática, não é algo que a gente consegue explicar com palavras que a gente conhece. Eu acho que é algo muito divino e que a gente precisa explorar ao máximo do que a música, a arte da música tem a oferecer, né? pra tentar fazer diferença na vida das pessoas. E quando você recebe uma música, porque eu acho que muitos compositores devem te mandar, né? Várias músicas pra você escolher e tal. É o quê? É uma parada divina mesmo pra você escolher e falar, essa aqui vai dar bom, essa aqui... O que que é o pré-requisito pra você escolher uma música? Boa pergunta, boa pergunta. Porque eu recebo, mas muita música. Ontem, por exemplo, só ontem eu devo ter escutado umas 30 músicas. Caraca! E de compositores que você conhece? De compositores que eu conheço. Caraca, gente. Meu produtor me manda, geralmente. Já pré-selecionada? Não. Eu que seleciono. Eu que seleciono e devolvo pra ele. Ah, entendi. É porque eu confio muito no meu feeling. Assim, hoje em dia, eu percebi que eu tenho jeito pra escolher a música. Nossa, será? Não, não. Tá bom. Escolhei fazer também, porque eu sou compositor, né? Desde o começo da minha carreira. Tem várias músicas que são só minhas, que fizeram muito sucesso, inclusive. Mas eu acho que é muito de coração. Por exemplo, ontem. Eu escutei 30 músicas. Teve duas que me bateu, assim. Porque eu vou escutando na sequência, com o olho fechado. E aquela que dá aquele calorzinho diferente, fala, eita, aí tem trem. Porque eu acredito muito nisso, nessa conexão com o público. Eu acredito que eles vão sentir também, quando eles ouvirem. Isso que eu senti, quando eu ouvi pela primeira vez. Então, eu acho que não tem muito segredo, não. E você tá acertando ultimamente, então, esse feelingzinho? Tá aceitando, né, também. Hã? Aceitando, né? Aceitando, exatamente. Eu tô aceitando. Eu tô entrando nessa onda. A hora que eu sinto, realmente, eu acredito naquilo, hoje em dia. Mas antes não era assim, não. Como é que você fazia antes? É porque eu sempre tive muita dificuldade de acreditar nas minhas ideias, né? Principalmente no começo da carreira. Quando a gente não tem muita segurança. Eu comecei muito novo, né, Tata? Quantos anos você tinha? Cara, eu fiz o meu primeiro show com 14. E com 17, a meteora já explodiu, né? No Brasil inteiro. Você tinha 17? Tinha 17 anos. Você tem quantos anos? 32. Ah, você é dois anos mais velho. Então, eu tinha 15 quando explodiu. Então, é isso mesmo. Nós é novo demais. Nós começamos muito novo. É, é. E tem o lado bom e o lado ruim disso, né? É... E bem evidente. Os dois lados. Assim, a gente consegue... Eu consigo distinguir. Mas o lado ruim é muito menor. Qual que é o lado ruim? Ah, que bom, pelo menos, né? Que é menor. Eu não vou nem falar a falta de liberdade, porque a falta de liberdade hoje, ela é totalmente comum pra mim. Já, você não sabe como é ter, né? Exato. Desde muito cedo. Eu não sei como é que é ser diferente. É. Então, é... Talvez... Hoje em dia é difícil eu conseguir citar um... Algo ruim nisso tudo, porque tudo compensa de forma muito em dobro, assim, sabe? É... Quando eu tô no palco, quando eu vejo uma resposta como eu tô tendo da Mulher Segura agora, é... Quando eu vejo comentários da diferença que a minha música faz na vida das pessoas, sabe? Uhum. É... Pessoas que, às vezes, estão passando por uma situação muito difícil de depressão ou de família ou de doença. Que... Que quando ouve músicas minhas que saem disso, assim, sabe? Gente que começou a falar por causa... Porque começou a cantar música minha. Já ouvi mais... Relato demais disso. Não tem noção. Imagino. Não, é que, assim, olha, a gente recebe muita gente aqui. Mas, cara, a sua... A sua base, assim, é bizarra. A gente tá, tipo, a semana inteira recebendo carta debaixo da porta, a galera tentando descobrir onde é. Sério? Sério. É uma coisa, assim, que ultrapassa, sabe? Qualquer bolha, eu acho. É... É surreal mesmo esse... E a galera que tá desde o começo, né? Acompanha até hoje. As pessoas foram crescendo com você. Isso que é mais legal. Isso que é muito incrível. Sim. É muito legal. É... Acho que são músicas atemporais. Hoje em dia é muito difícil a gente ver música que a gente ouve e fala, ah, essa aí vai durar uns 10 anos aí. Daqui 10 anos a gente vai escutá-la de novo e vai achar foda do mesmo jeito. Hoje em dia a gente vive uma época de coisas muito rápidas. Não só na música, mas em tudo. Vocês podem dizer com propriedade sobre isso. Os assuntos vêm e vão, as coisas vão... É muito ligeiro. É muito rápido. E é assim com música também. E como é que você tá fazendo? Porque as suas são todas... É... Clássicas, né? Duas. Eu acho que não todas, mas tem... Eu tenho expoentes, assim, ao longo da minha história que eu acho que são músicas que vai passar 15 anos aí que a galera vai lembrar. Gerações que vão nascer e vão saber sobre essas músicas e vão ouvir elas. E mulher segura é uma delas. Eu acredito nisso. Eu acho que mulher segura pode se tornar uma delas. Tem tudo pra se tornar uma delas. É, porque como você falou, a música não é uma matemática. E eu acho que essa música é uma terapia, né? Porque muitas mulheres vão escutar essa música e vão tirar uma força ali que elas nem imaginam que elas têm, né? Só de escutar aquela música. Exatamente. Vem um negócio aqui. É isso que eu senti quando eu vi ela, eu vi a diferença que ela poderia fazer, a identificação que poderia rolar, sabe? E ajudar a mulher que tá passando por um período de insegurança, um período que a gente passa na vida, de dúvida, de fraqueza. Eu acho que a música serve pra te tirar de um estado e colocar no outro, de uma forma geral. E nesse caso da Mulher Segura, eu espero que faça diferença na vida das mulheres. E você lançou agora, né? Quinta ou sexta? É, tem poucos dias que a gente lançou. Gente. Faz três dias, eu acho, né? E já tá top 50. Ela tá, acho que ela amanheceu hoje em... Quanto, Junião? Tá no top 50 já. Tá no top 50. Tras mais, né? O negócio tá... E tem mais duas, né? No top 50. Tem mais duas no top 50. Quase? Tem. Ah, as três que você lançou. Obu, e é muito difícil... As três que nós lançamos. É muito difícil você se encaixar nas músicas mais tocadas falando de coisa muito séria. Muito difícil. Porque você tem que encontrar a linha tênue entre as duas coisas. Entre o comercialzão, aquele trem que mói, que a gente cansa de ouvir, sabe? Não aguento mais ouvir essa música. São músicas que vão muito rápido, muito viral e é muito maçante, assim. Então é muito difícil você competir, entre aspas, porque música também pra mim não é competição. Falando das mais tocadas ali só. De ranking. É, de ranking, exatamente. Então é muito difícil você competir falando de coisa séria. Mas até assim, eu acho que esse destaque é muito legal, porque a gente vive também, não fazendo comparação, até porque eu amo outros tipos de música, mas a gente vive nessas letras de hipersexualização das mulheres, enfim, essas coisas, um outro tema. E aí quando vem uma música sua que fala completamente o oposto, muito legal de também ser valorizada e estar lá no top 50, entendeu? É. Eu acho que é um... É uma música romântica, é difícil. É mais difícil, mas eu sempre gostei mais desse caminho. Desde o início da minha... Não tenho nada contra música de festa, música comercial. Eu tenho músicas assim também. Mas eu acho que é uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Sim. Não, mas eu tô dizendo que tem um super destaque no meio disso tudo, entendeu? Exatamente, total, tô com você. É, eu acho que... E eu acho legal uma carreira que ela tem assunto pra contar. Eu acho que você tá numa vibe de cantar música de festa, vamos cantar música de festa. Ah, sim. Né? Você quer falar sério, vamos falar sério. Eu acho que música é isso. E já que você falou de gringo, conta pra gente, Luan. Você anda fazendo nas suas viagens, né? Você tá indo pra Miami, indo lá. Tá indo sempre. Pra Estados Unidos, fazer o quê? Eu tô indo bastante, principalmente pra imersão, né? Porque eu acho que tem dois tipos de carreira também que você pode fazer lá fora. Coisas esporádicas, né? Você continua do jeito que você tem feito durante todos esses anos. E você vai pincelando ali de vez em quando, pingando uma música em outro idioma, fazendo uma parceria aqui, outra ali. E tem a carreira que você realmente se entrega pra isso. Você pensa, você planeja, você faz um plano. Não, aqui primeiro a gente vai explorar esse território aqui. Depois, dois tipos diferentes. Eu quero o segundo, né? Então leva um pouco mais de tempo, assim. Então vem aí? Vem aí. Vem aí, Bu. Vem aí. Eu tô... Tô bem dentro já, assim. Jura? É, eu tô fazendo espanhol e cantando em espanhol, que é o mais difícil, né? Abra o espanhol. Abra o espanhol, pero... Olha, mudou até a voz! Vamos lá, então. Muda um pouquinho a voz, não muda, quando você fala espanhol? Mútuo. Eu acho que você joga mais pra cá, assim. Você coloca a língua assim. Pode ser, mas é cantar, é diferente. Cantar, o truque... Quem me passou esse truque foi a Julia Bee. Eu nunca esqueci do que ela me falou. Ela me falou assim... E canta, hein? Canta demais. Beijo, Julia. Canta demais. Ela falou, o segredo pra cantar espanhol, você dá uma amolecida na boca, como se você tivesse tomado umas, já. Tivesse mais solto, assim. Sim, sim. Sim, essa sim. É. E tem uns cantores até que exagera nisso, né? Que é muito massa de ouvir. Vale, vale, vale. Veja o cantor mesmo. Né? Amolece, mãe. E talvez tenha tomado umas mesmo. Talvez tenha tomado uma mesmo. Pode ser que sim. Não, mas fala um pouquinho espanhol. Não, eu tenho vergonha ainda. Não, não. Não, não. Não, eu preciso mexer. Você fala espanhol. Poquito. Não, eu não sei. Eu tô falando isso. Poquito, poquito. E eu quero chegar cantando em espanhol sem o povo nem saber como é que... Tem gente que ouve as músicas e fala, não, peraí, não é você não, velho. Não é você não. Inteligência artificial. Inteligência artificial, é. Mas sou eu, sou eu. E tá massa, viu? Pô, eu vou mostrar pra vocês. O quê? Mas já tem, então? Já tem? Tem umas 15 já. Tem muita. A gente já tá fazendo o tempo todo. E eu tô fazendo de tudo quanto é tipo. De tudo quanto é tipo. Reggaeton. Tô fazendo inglês também. Inglês também. Vamos em inglês. Nossa, achei que ele ia trocar o celular pra mostrar, velho. Eu falei assim, calma. Vamos mostrar pra vocês, vamos mostrar, vamos mostrar. Olha aqui, e por que você achou que era a hora agora? Hum, eu acho que a gente só sente também. Eu acho que é agora. É, eu falei agora. Eu sempre ouvi muito também o fato de artistas brasileiros que saem daqui, que não saem daqui pra valer. Porque compensa mais aqui. Financeiramente? Porque isso tá estourado lá, você vai começar do zero. Financeiramente. Tá. E artistas que no meio do caminho falam, ah, eu vou largar a mão de ir pra lá, eu vou ficar aqui mesmo, porque aqui tá compensando mais. Então, tem vários casos desses ao longo da história da música. Então, isso sempre me amedrontou um pouco. Falei, cara, já pensou abandonar, entrar numa pira de que é só lá agora? E eu nunca faria isso, né? Esquecer do Brasil. Mas a gente acaba ficando um pouco dividido. Acho que as coisas têm que ser organizadas pra isso. E você só consegue organizar isso depois de você entender o negócio mesmo, depois de muitos anos. E eu entendi isso muito cedo, assim, que eu precisava entender a coisa, precisava deixar o tempo passar pra que eu tivesse conforto e segurança pra fazer isso. Isso é ótimo, isso é ótimo. E agora, pra eu entender, então vai ser um álbum todo em espanhol? É isso? Não sei ainda também. Não sabe. Mas aí você tá se organizando todo, assim, vai mudar estética. Você é coffee? Não, quer coffee? Pô, eu aceito um coffee. Eu tô tomando água gelada que eu tô com tanto calor, gente. Você quer água gelada ou não? Não. Não, eu tô no tererézinho aqui. Tereré é gelado, né? É geladão. É gelo pra caramba. É que eu tomo chimarrão. Não fez nada. Não fez, hein? Nossa, bastante gelo. Nossa. Silêncio. Tá, mas você vai mudar toda a estética, assim, a sua estética de como se vestir... Isso aí é uma boa pergunta, viu? Eu também não sei. Você acha que eu vejo? Eu acho que tem que ser o... Eu acho que sim. Tem que ter o Luazito e o Lua? Você acha dois? Sim. Você acha, Tatá, mesmo? Não, tem que ter dois, mas eu acho que tem que ter uma estética diferente. Eu já pensei muito assim também. Mas, cara, o estilo, a estética que você entrega já é, acho que super atende em espanhol, inglês, português. Super. É, eu acho também. Eu acho que vai. E eu acho que a carreira é uma só. Depois do tempo eu percebi isso. Eu acho que é uma só. Acho que as duas coisas têm que estar amarradas. Eu espero que tenha coisa em espanhol que toque aqui. Mas vai ter. E espero que tenha coisa em português que toque lá. Ia ser incrível, Dani. Mas tem alguma música que é mesclada, assim? Tipo as duas? Duas? Ainda não. Ainda não. Mas isso aí é fácil de pôr. Entendi. É pra dar uma mescladinha na hora de gravar, até. E tem feat, assim? Você pensa em ter feat ou é só 100% você? Obrigado, viu? Eu tenho... Não, tem que ter uns feat. Tem que ter uns feat. Tem que ter. Porque a galera... É burrice não ter feat. A galera tem o público lá, né? Eles já tem os ouvintes. Né? Eu acho que por que não você... Você já aproveitar uma base de... De fãs, de pessoas que consomem aquele tipo de música. Né? É burrice não fazer isso. É uma estratégia muito legal. Total. A gravadora, as gravadoras, elas apostam muito em feats. Eu acho que essa junção de artistas soa bem. Né? É uma troca de experiência. Porque você conhece gente nova, assim. Público troca também. Exatamente. E você atinge o dobro de pessoas. Mas já tem alguma gravada? Algum feat gravado? Não. Ainda não. Você tá primeiro... Fazendo. Tô fazendo, é. Entendi. Fazendo na rodo. E não sabe quando também tem um lançamento, assim? Não, não tem uma data certa. Não tem uma data certa. Não, Bruno. Ou o ano que vem. Sei lá. Ou esse ano, final do ano. Não, mas vocês vão vir. Vocês vão vir. Vou mandar pra vocês. Vou mandar pra vocês. Dá pra ser moedos já. E pra... Só não pode enjoar e parar de ouvir quando lançar. Não, a gente vai decorar tudo. A gente vai saber já tudo antes. Não, mas vocês vão vir.